Eu olho a pessoa, vejo o corpo, vejo a proporção do corpo, o rosto, etc. E vejo qual look tem mais a ver com elas. A Giovanna é super talentosa, ele criou vários detalhes, vários adereços para as nossas roupas, para os nossos looks. Pensei na história da Guess toda, nos anos 80, do Paul Marciano. Se inspirou muito a Sofia Loren na Itália, nos anos 50, 60. Imagina isso da passarela, como vai chamar a atenção? Eu gosto de coisas bem diferentes, exóticas, e ele escolheu algo para mim, assim, que é muito eu. Eu misturei isso com a Madonna, nos anos 80. Nossa, eu meio que queria levar para casa. E dá uma imagem um pouco mais de uma gangue de garotas, que eu diria que são mais princesas do que missas. E aí E aí E aí E aí Tchau.